venha lavar com isso é lavagem de motor isso mesmo vem aqui no pontilhão é aqui no tanquinho novo como é o nome da rua dessa porra a rua sei lá perto do montreal perto do fórum de ferraz de vasconcelos venha conferir temos o mag no autocentro é o carrinho do barulho olha o que ele fez é só Jesus na causa é isso aí que esmaias aqui no alto posto tanquinho novo nas proximidades do fórum é isso ai em ferraz de vasconcelos Vamos conferir também o Lava Rápido O que é a porra da placa? Oxe, não é não Isso aí Todo melhor tratamento para o seu veículo automotor